Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari E como você viu pelo título do vídeo, mano, hoje é um tema um pouco delicado Eu vou abrir aqui meu coração pra falar muitas coisas que tem acontecido, que aconteceu sobre a Batalha do Tanque Muitas dúvidas recorrentes que acontecem Primeiramente, cara, eu tô num momento hoje de aceitação e de luto muito forte Alguns de vocês sabem já, meu sócio, meu irmão, chamado DJ Arrar, o famoso Oziel, de São Gonçalo Que ele era o único organizador que tava comigo desde o começo E também nosso DJ, eletricista, cara que tava comigo emotivo no dia a dia Ele infelizmente faleceu no final do ano passado, após a última roda do ano Ele era uma pessoa que tava comigo dividindo o sonho, fazendo pela cultura Só quem é de São Gonçalo, quem conhece o Oziel, sabe a importância dele pro cenário de rap nacional Se muitos MCs são famosos hoje em dia, devem muito a DJ Arrar E infelizmente gratidão não é uma coisa que no mundo tem, né? Pouca gente se manifestou E... a Batalha do Tanque, sendo bem sincero, gente Esse vídeo aqui é pra conversar com vocês e abrir o coração Eu sei que ano passado eu não consegui postar muitos vídeos Porque infelizmente eu tava sozinho na organização, só eu e a Rá Então eu tinha muitas funções pra fazer, de bastidores E acabou que eu não conseguia gravar, não conseguia desenvolver o trabalho Que eu ganhei meu renome, meu nome, tá ligado? Eu fui divulgado Que são os vídeos Porque a correria era incrível, mano A gente quando ia ver, eu tava trabalhando em 3, 4, 5 coisas E quando eu ia ver a batalha já acabou e ainda tinha coisa pra resolver E DJ Arrar sempre foi a pessoa que tava do meu lado Fecha, fecha, tá ligado? Tava do meu lado somando, botando energia positiva Fazendo acontecer Então desde que ele morreu ano passado Eu confesso que eu fiquei bem desanimado Porque a gente é uma roda cultural Que mesmo com o nome que já teve Histórias, tudo que foi passado Vários MCs que já passaram por aqui e hoje fazem sucesso A gente infelizmente não tem condições A gente não tem apoio da prefeitura Não tem apoio dos MCs famosos Não tem apoio de quase ninguém, tá ligado? Era somente eu e DJ Arrar na correria E ano passado tivemos muitas rodas interessantes Muita evolução, veio uma nova geração com PH, malangueta Muita gente boa representando E voltou a ter aquele prazer, sabe? De fazer pela cultura De fazer, de ver o movimento crescer De ver o movimento mudando vidas como mudou de vários E desde o falecimento dele eu me encontro em luto Tipo, foi a perca mais próxima que eu tive na minha vida Eu nunca senti tanto assim Fui no enterro, chorei dia, noite, semanas E eu comecei a pensar agora O que eu vou fazer esse ano? Porque já estava difícil com o DJ Arrar, mano Sem DJ Arrar fica muito mais difícil Eu sinceramente, a última coisa que eu quero É acabar com o Tante Mas, em todo momento agora É que eu preciso muito da ajuda De você, público Das pessoas que estão em volta E qualquer apoio Não estou falando só financeiramente Não estou falando financeiramente Estou falando de pessoas que podem formar uma nova organização E que queiram lutar pela cultura consalência E erguer a cena carioca de rima É... Eu sei que eu já falei muitas coisas no YouTube Mas, pô, só quem está aqui do lado sabe a correria que é É... Eu... Mano A roda não dá dinheiro pra mim Só dá prejuízo financeiro E eu sempre arquei E fiz da melhor forma E... Eu postei no Facebook Não sei se vocês viram É... Falando um pouco sobre isso E eu quero falar duas coisas nesse vídeo muito importantes Primeiro Precisamos de parceiro Precisamos de gente que queira colaborar com a cena E, mano Não estou falando de dinheiro De milha De fama Isso aí não é Não é esse caso Estou pensando em pessoas que querem o real hip hop Que querem trabalhar pela cultura Que movimenta a vida de muita gente E ajuda muita gente É... Infelizmente nenhum MC Às vezes as pessoas falam Ah... Já ouvi muitas coisas falam Tipo, você acabou com o Tank Eu acho isso uma crueldade incrível Porque só quem está ali Sabe como que é a correria A gente não tem apoio de ninguém Até as pessoas grandes que saíram daqui Às vezes nem respondem um WhatsApp Nem falam É... Eu postei no meu Facebook falando sobre isso É... Eu quero falar muito duas coisas Primeiro Eu quero muito fazer um evento em homenagem ao DJ a RAR É a primeira roda do ano Eu estou tentando me organizar Eu quero fazer Sem ser Nessa quarta-feira agora A próxima O retorno da Batalha do Tank E eu quero ajuda de todo mundo, mano Quem puder somar, tá ligado Grafiteiro É... Quem quiser somar pra ser DJ Quem quiser somar na equipe Quem quiser somar como patrocinador Apoiador Ou se você quiser de longe Mas ver uma oportunidade pra gente Correr atrás de ideias A gente precisa de toda ajuda Pra erguer o Tank E voltar onde a gente nunca deveria ter saído Eu sei que é muito fácil falar Ou querer ficar comparando Mas só quem vive na pele sabe a realidade Então eu queria muito fazer esse evento, mano Em homenagem ao DJ a RAR Eu acho que ele é um cara que, porra É... Foi pouco valorizado em vida E... Teve poucos amigos Eu era um dos melhores amigos dele E tipo assim Eu acho que ele merece muito mais que isso Eu queria fazer muito um evento Disfrutando os quatro elementos do hip hop Que é uma coisa que ele sempre presou Fazer um grafite maneiro Fazer umas batalhas maneiras É... Somente um dos MCs do hype Me acionou Desde no Facebook Desde que eu postei no Facebook Foi o Choice É... Os outros não se manifestaram Não falaram nada Pouquíssima gente se manifestou E isso me deixa uma tristeza, cara Porque não é que você ficou famoso Que você precisa esquecer suas histórias E a história do Tank sempre somou Na carreira de todo mundo, sabe? Então eu estou tentando organizar Uma batalha legal Já convidei o Bud Vou convidar o Choice Vou convidar todo mundo Sem ser essa a quarta agora Que vai entrar Na próxima Seria o ideal para retornar às reatividades E também preciso de uma equipe nova Que possa somar com nossos sonhos Não com nossos sonhos Mas com sonhos de todo mundo As pessoas que queiram trabalhar Erguer Entender como que é Fazer uma roda cultural Então eu estou fazendo um chamado público Essa semana agora Eu acho que na quinta-feira Vou fazer uma reunião no Bar do Meio Para poder falar sobre E eu estou esperando muito a resposta das pessoas A procura Algumas pessoas se manifestaram Outras se manifestaram Mas eu sei que não vai conseguir ajudar Porque está distante Então eu quero muito O Tank tem uma história muito forte E ano passado já estava começando A ter as batalhas muito boas No final dele Voltando a ter uma energia de público Voltando a dar uma galera legal Isso anima a gente Que é produtor cultural Porque a gente não tem apoio de ninguém Sabe? Então podemos contar com você Você que está vendo Você que gosta Você que gosta de rap Esse vídeo não é para chorar miséria Tá ligado? Não é isso Pode ficar tranquilo É apenas para ser transparente Só que sendo sincero Eu preciso de ajuda Porque sem ajuda Vai ser difícil manter Já foi quase impossível Ano passado Com o DJ errar do meu lado Esse ano sem errar Mano Estou até com medo De virar na praça Sabe? Quando eu olho aquela praça E não vejo ele lá Me dá uma tristeza no coração Sabe? E também esse vídeo Que não é para me promover Em cima da morte dele Mano Porque na moral Pouca gente foi no enterro dele Eu estava lá E o bagulho foi Porra triste Tá ligado? Então mano É Sendo um coração bem aberto O Tank Eu não quero que acabe Eu vou valer de tudo Que eu posso E mais um pouco Para manter ele Mas se não tiver Um apoio de muita gente E de pessoas próximas Com energia Vai ser difícil manter E mesmo que não esteja Os MCs do hype Como muita gente quer Eles não estão lá Porque eles não querem Sabe? Estão com seus trampos Respeito Suas correrias mil Respeito Só que eu não compreendo Porque parece que Às vezes abandona a casa Que criou ele Sabe? Que ajudou ele no início Que fez o corre Então esse vídeo Também não é Para atacar ninguém Não Só para ser bem sincero Preto no branco Porque quando Acontece alguma coisa Muita gente vem Na minha direção E fala muita besteira E eu estou aqui Não estou me defendendo Estou apenas falando a verdade Então gente Eu preciso muito Da ajuda de todo mundo Que gosta do movimento Que gosta da batalha do Tank Eu quero me comprometer A focar em gravar vídeo E gravar bastante conteúdo Esse ano Mas para isso Eu preciso de pessoas Na minha retaguarda Pessoas que possam Administrar a roda Junto comigo Pessoas que possam Fazer a correria Junto comigo Um DJ oficial Que agora infelizmente Estamos sem E pessoas que queiram Somar de coração aberto Não com interesse Mas de coração aberto Então família Eu se vi aqui Pô Estou um pouco até emocionado Tá ligado? Sei lá mano Eu confesso que eu Não tive muita coragem De pensar no Tank Nem nada Tá ligado? Eu quero fazer muito Um evento especial Vive DJ Rá Porque eu acho Que ele merece Tá ligado? E preciso muito Do apoio de todo mundo Todo mundo que queira Somar de verdade Então mano Aqui embaixo Vai estar meu telefone Quem quiser dar um salve Entre em contato Tá ligado? E ajudar de alguma forma Pô graças a Deus Questão financeira A gente não precisa Pensar de muita coisa Tá ligado? Mas o dinheiro Pra manter E fazer um máximo Revisamento no equipamento Dar uma olhada aqui Mas nós tem pra trabalhar Não precisa de dinheiro Pra fazer eventos especiais Precisa colaboração real Pra poder criar uma estrutura Que eu possa trabalhar O ano inteiro Porque a última coisa Que o DJ Rá ia querer Era isso Que a roda acabasse Mas mano Agora eu sou tipo O último mosqueteiro Tô sozinho ali E mano Não é fraqueza É demonstrar Não tô demonstrando fraqueza Não é isso É humildade de falar Quando você não tem mais condição Tá ligado? Eu sempre carreguei nas costas Paguei todas as contas Fiz tudo o que eu pude Enquanto muita gente na internet Fala que eu acabei Com uma parada Que eu ajudei a criar E que eu amo de coração Faz parte da minha vida Faz parte da minha existência Tanto a Batalha do Tank Quanto a Tank Family Quanto os projetos mano O rap salvou a minha vida E salvou de muita gente E eu sou muito grato a isso Independente que outras pessoas não sejam Eu vou fazer a minha parte E o pô Quem puder fazer a sua parte Mano Entra em contato aqui Tá meu telefone Tá meu e-mail Eu quero reunir força Pra fazer esse evento mano Vou trabalhar essa semana agora inteira Pra promover esse evento Fazer esse evento acontecer de verdade Eu acho que seria uma forma legal De homenagear ele Porque ele lá no céu Vai estar se orgulhando De estar vendo a roda não morrendo E continuando se erguendo Das cinzas Do pó E voltando tudo a força Tá ligado Então muito obrigado Por você que acompanhou o vídeo Até o final De coração mesmo Espero que tenha entendido a mensagem Eu tô querendo focar em conteúdo Bastante nesse canal Então vai ter bastante mudança Nesse canal Não vou prometer nada Eu vou tentar fazer Tá ligado Eu tenho meus problemas na cabeça Mas Rap é minha salvação Rap é minha cura Então eu vou usar como Minha válvula de escape De tudo E eu tô em desiluto Fudido Tá ligado Sem condição nenhuma Mano Só quem é Só quem tá aqui sente Tá ligado Então de coração Obrigado a você que acompanhou Não esquece de dar um like Divulgar Avisa pra alguém que saiba Que mora perto Ou que possa ajudar Que possa tomar força Tá ligado Vamos ajudar A manter o evento forte A manter o nome da cidade forte E a manter a existência do tanque E junto com as parcerias Com as coisas novas que vão vir Porque vai ser um ano de superação Muita gente já desacredita de nós Hoje em dia Tá ligado Então pode acreditar Porque nós não faz por modinha Nem por hype Nós começamos na praça Com 20 pessoas E vamos continuar Até o momento que der Tá ligado Até o momento que a gente conseguir ver Enquanto o rap mudar a vida de pessoas Eu vou tá fazendo a minha parte E eu conto com a sua também Muito obrigado Me chamo Felipe Gaspar E nos vemos no próximo vídeo